We gotta keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tied you to me Oi minhas aboleitinhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve, dá uma olhadinha aí nos conteúdos anteriores que eu tenho certeza que você vai gostar muito E pra vocês que já me acompanham aqui, já vai curtindo, comentando e compartilhando com o máximo de pessoas possíveis pra gente bater os primeiros mil inscritos aqui do nosso canal, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo a minha pele seca antes de receber a maquiagem Esse é o passo mais importante de toda maquiagem, pelo menos na minha opinião, tá certo? E eu vou mostrar aqui bem realzão como é que eu faço na minha pele Espero muito que vocês gostem e assistam até o final A minha pele já está limpa, tá? Mas eu vou reforçar a limpeza dessa pele com essa água micelar aqui da Nivea Deixa eu mostrar pra vocês Essa água micelar, ela é pra pele mista e oleosa A minha pele é seca, mesmo assim eu uso ela e dá super certo comigo, tá bom? Ó, deixa eu mostrar pra vocês mais de perto Agora eu vou limpar o meu rosto Reforçar a limpeza, né? Porque a gente limpa e tal, com água e tal Só que sempre fica, né? Algum residuzinho Coloquei aqui, ó, no algodão E vou limpando toda a minha pele Pode passar nos lábios Perto dos olhos Não tem problema nenhum Aqui, ó, que acumula muito Resíduo, né? Deixa eu mostrar pra vocês que mesmo eu já tendo limpado o meu rosto Mesmo assim ainda saiu Uma sujeirinha Ó Tá vendo? Bem pouquinho Mas saiu Agora a minha pele está limpa, né? E eu vou usar esse hidratante aqui da Nivea Depois eu vou fazer uma preparação de pele oleosa pra vocês, tá certo? Vou usar esse hidratante aqui da Nivea Pegar com a mão mesmo, tá? Com os dedos Mas se você quiser, você pode aplicar com o pincel Inclusive com o pincel eu acho que até Você consegue espalhar melhor Mas eu vou mostrar bem realizando como é que eu faço pra vocês, tá bom? Eu vou hidratando a minha pele Eu gosto muito dos produtos da Nivea Principalmente dos hidratantes E também tem hidratante pra pele oleosa, tá? Só que a minha pele é seca Depois eu trago, como eu falei pra vocês Como é que eu preparo uma pele oleosa Eu vou espalhando bem Depois disso Deixa eu fechar aqui Depois de espalhar todo o hidratante Eu vou reforçar ainda mais a hidratação da minha pele Como minha pele já é muito seca Eu vou reforçar e vou colocar esse olhinho aqui Da Nath Capelo Ó Pra hidratar as partes que são mais ressecadas do meu rosto, tá? Então se você tiver uma pele bem... Bem ressecada Ela é de ponta gota Depois eu faço um resenha dela pra vocês Deixa eu tirar aqui Eu boto bem pouquinho Porque é um óleozinho Ó Aí eu vou aplicando Eu aplico nessa região aqui Eita Chega Eu aplico nessa região aqui Eu ia aplicar aqui de todo jeito Só que pingou, né? Eu aplico aqui, ó Abaixo dos olhos Que é uma região muito ressecada E aqui, ó Nessa parte Parte do nariz, tá vendo? Aqui e aqui Vou pegar mais um pouquinho Gosto muito desse olhinho O pessoal sem espelho é muito ruim Mas aqui, ó Abaixo dos olhos E aqui Deixa eu fechar agora aqui Por último Eu vou usar essa bruma aqui Da Katarina Rio Ó Também posso fazer uma resenha depois dela pra vocês, tá certo? Pra fixar toda essa hidratação do meu rosto Se você tiver poros dilatados Você pode usar um primer, né? Pra tampar os poros Mas eu tô mostrando pra vocês como é que eu faço bem realzão No meu caso, né? Pra minha pele Pronto Por último Eu uso essa bruma aqui Da Nath Capello Pode ser qualquer outra bruma Mas eu uso essa, tá? Pra fixar Toda a hidratação do meu rosto Muito cheirosa E por último Eu seco toda essa hidratação Eu tô tentando ser o mais breve possível Pra o vídeo não ficar tão longo Por último Vou pegar o ventiladorzinho Pra secar toda essa hidratação E a minha pele já está pronta Preparada Pra receber a maquiagem Dois mil anos depois Então, minhas arboletinhas Pele preparadíssima, né? Agora sim a minha pele está pronta Pra receber a maquiagem Minha gente Antigamente eu não preparava a minha pele E hoje eu percebo Nitidamente assim A diferença de Quando você faz uma maquiagem Com a pele preparada E quando você aplica a maquiagem Diretamente na sua pele A maquiagem se transforma Totalmente em outra Então, esse passo É o passo mais importante Da maquiagem Que eu considero, tá certo? E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Que vocês curtam bastante Pra eu entender Que vocês gostam desse tipo de conteúdo E gravar mais pra vocês Comentem Compartilhem aí, tá certo? Estou contando demais com vocês E até o próximo vídeo Um beijão Tchau Tchau